Nossa, seu barco cheira a pato morto. Ah, 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 seu barco cheira a pato morto. Você luta como uma criança? Que for isso? Isso não é possível! Isso não é possível! Não vai durar! Isso não é possível! 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 Não vai durar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?